E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Como adianta o vídeo de hoje, pessoal, antes de começar, deixa eu mandar um salve pro Matheus NC, pro Xinchua, pro Vitorinho Rampazzo, pro MB Milhares, para o Murilo, Deadstroke, Liam Williams, Laked, Bob, Leo e Almeida, Iago, pessoal. O mapa de hoje se chama Carros Voadores pelo Centro da Cidade, por Downtown, né? Downtown fica feio, traduzido Centro da Cidade, mas enfim, Carros Voadores pelo Centro da Cidade, Corrida Fantasma a Milhão. Aqui em São Paulo hoje tá um calor desgraçado, eu fui jogar uma corrida GTA agora há pouco, moleque, eram saltos tão difíceis, era um bagulho tão osso, eu passei tanta raiva, velho, e aí eu não gravei, tá ligado? Eu tô irritado por causa do calor, então se alguém, se algum desses caras chegar perto de mim, eu vou xingar já, não vou xingar, os entornos passaram, mas beleza, eu compenso nas rampas com o ADER, porque o ADER é muito zica, né, moleque? Enfim, eu tava pensando, eu ainda tô decidindo se eu vou comprar entre o ADER e o Zentorno, pra fazer super saltos assim, o ADER é melhor, mas pra todo o resto o Zentorno é melhor, né? Eu ainda tô na dúvida, jovem, enfim, a gente vai decidindo juntos aí. Porra, acelera, filha, acelera. Deixa eu dar um buzinar pros caras aqui pra mostrar que eu quero ultrapassar, né? Ah, que bosta, eu furei de burro. Sei que eu tenho que subir na ponte ali, todos os mapas que passam por ali sobem na ponte, só esse aqui agora veio pelo centro, né? Bom, pessoal, eu acho que esse mapa aqui, ele tem aquela teoria de muitos saltos, é mais legal. Muitos saltos pequenos é melhor do que um super salto grande só, né? Então vamos ver se realmente... Ai, ai, caralho, mas tem uma tia zona ali. Vamos ver como é que vai ser essa bagaça aqui, beleza? Garoto, belíssimo salto, hein, jovens? Deixa eu ajeitar o carro aqui lateralmente, cair, beleza? Nossa, tem que ser com uma pluma! Não fiz nem barulho! Lembrando, pessoal, se vocês gostarem do mapa, o link pra ele estará na descrição. E se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, beleza, jovens? Vamos lá, também da milhão aí, segundo colocado, bonitamente. Tô tentando aí caprichar nas curvas pra alcançar o brother ali, mas eu acho que vai ser difícil. A não ser que ele erre algum salto, eu não vou conseguir, não. E o problema é que se ele errar, a tendência é que eu erre também, né? Então, tipo agora, esse aqui já foi bem difícil, mas não consegui me posicionar direitinho. Ou não tão direitinho assim, mas enfim. Ai, que merda, o cara colocou um guard-rei aqui. Ah, tá, mas beleza, era pra lá mesmo. Caralho, mantei em segundo, agora o brother que tava ali na frente abriu uma distância cabulosa, hein, velho? Caraca, qual o nível da cagada que eu fiz pro cara abrir essa distância zica aí? Mas beleza, eita, porra, olha, vários saltinhos, velho, vários saltinhos loucos aqui, ó. Nossa! A chance de você fazer uma cagada ali é muito alta, velho, de você entrar errado numa rampa, tá ligado? E tombar o seu carro é muito alta, mano. Vamos lá, o cara precisa errar, mano. Se ele não errar, eu não vou conseguir ultrapassar ele, hein. Cacete, maluco. Disparou na frente, mano. Ih, caralho, acabou já a pista. Caralho, mas o mapa é muito irado, né, velho? Porque ele é bem rápido e com bastante salto bacana e tal. Gostei, gostei bastante. E até também gostei porque eu ganhei, né? Porque se eu não tivesse ganhado, eu teria xingando agora. Ah, que mapa bosta! Mas como eu fui bem, fui em segundo, foi que mapa legal, que mapa bem feito. Bom, pessoal, assim que vamos terminando mais esse vídeo. Deixa eu dar uma olhadinha só no pagamento dele. Foi 9 mil pro cara que ganhou, 6 mil pra mim e quase 4 mil de RP. 3.790 de RP pro cara que ganhou pro Leo, que também é da Patifaria, né, pessoal? Bom, muito obrigado por ter assistido no vídeo até aqui. Um abraço do Patif, pessoal. Olha eu e o cara ali, ó. Da hora a gente termina no lago ali, ó. Gostei. É, aliás, assim que vou terminando mais esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patif, até a próxima e valeu!